Eu mandei mensagem, não foi por mim, foi por eles, que eu tenho que ser a cara da sexta-feira. A equipe do SBT Comunidade foi acionada e chegamos até aqui no bairro Industrial Norte, na rua Copaíbas, número 170, um conjunto de kitnets, para conhecer a história da dona Francinalda Andrade da Silva Almeida. Ela que tem 33 anos, mãe de quatro crianças e está grávida pela quinta vez. E está passando por um momento muito difícil e complicado. Josué, nosso cinegrafista, nos acompanha, onde a gente vai mostrar e relatar essa situação que a dona Francinalda está passando. Francinalda, quinto filho vem aí, 14 semanas, a situação de vocês não está fácil, moram pagando aluguel, dois meses vencidos, já foi pedido para que vocês se retirassem da casa. Como é que está essa situação? Relata para a população de Nova Mutu, no SBT Comunidade. Olha, a situação não está fácil. Eu mandei mensagem, não por mim, foi pelos meus filhos, porque se eu sair daqui, eu não tenho para onde ir. Nesse exato momento você está de atestado, você trabalha, está de atestado por 14 dias, mas só que no seu trabalho você também já está devendo a sua patroa, que tem te ajudado bastante. Sim, ela me ajudou bastante e eu estou de atestado porque minha gravidez é bem complicada e o médico relatou que eu tenho que me afastar do trabalho. Você está em Nova Mutu desde 2015, tem vivenciado, passado por todas as dificuldades, até então trabalhava em dois empregos e tinha um companheiro. Na quinta gestação ele acabou abandonando você. Relata um pouquinho. Sim, ele foi embora para outra cidade e me deixou grávida. Ele não tem contato nenhum, ele não tem ajudado de forma alguma? Não. É eu e eles, só eu e meus filhos. A gente já conversou, você falou que já tinha procurado a ajuda do CRAS também, que te ajudou durante um bom tempo. Sim, já me ajudou. Assim que eu cheguei aqui no Tunco, eu precisei deles, eles me ajudaram bastante e eles me ajudam como podem. Seu aluguel é R$ 1.200, ou seja, R$ 2.400, dia 4 agora você estará devendo. R$ 2.400, eu estou devendo, dia 4. Você não tem como um testinho? Não, até porque eu já estou devendo a minha patroa e ela me ajuda como ela pode. O que você espera da população de Novo Mutum? O que está precisando? O que você necessita? Eu estou precisando de tudo, principalmente de pagar o aluguel. Além de pagar o aluguel, como é que está a sua dispensa? Eu estou vivendo pela ajuda da população. Eu não tenho dinheiro para comprar nada para dentro de casa. As suas três crianças estão estudando. Uma foi levada pelo pai para o Maranhão. Você é de lá, está aqui desde 2015. Como é que você, ao olhar essas crianças, e em especial essa que está vindo, você mãe, como é que você se sente? Ainda mais, a gente percebeu que é que nem ventilador você tem. Nesse calosão que a gente tem enfrentado, você enquanto mãe, não só o seu sofrimento, mas também o sofrimento dessas crianças. É bem difícil para mim. Às vezes eu choro, não na frente deles. Mas eu prefiro chorar só para mim, mas às vezes não dá para me aguentar. Pessoa que queira te ajudar, como é que ela deve proceder? Você mora aqui na rua Copaíba, 170, bairro Industrial Norte. É um conjunto de kitnets. Telefone para contato. Pode estar me ajudando aqui na kitnet, ou pode estar me ajudando no meu trabalho também, se puder me ajudar. Então vamos fazer o seguinte, o Josué está te filmando, olha para o Josué e fala para a população de Nova Mutum. Eu tenho certeza que muita gente vai estar lhe ajudando. Quero que você faça esse apelo, como você bem disse, não é para você, mas para essas quatro crianças, sendo essa que está na sua barriga, no seu ventre, com 14 semanas. Sim, eu peço ajuda da população, não por mim, pelos meus filhos, porque eu não quero ver eles nessa situação. Até porque o pai deles também não ajuda com nada. Nenhum deles ajuda com nada, é só eu só, e nesse momento eu estou nessa situação. Nenhum deles ajuda com nada, é só eu só, e nesse momento eu estou nessa situação. Nenhum deles ajuda com nada.